Central Multimídia Hyundai Creta, versão 5.0 da Icon, central top, touch capacitive, já vem com tudo. Ela já vem com GPS, já com base de pardais, Bluetooth, rádio USB1, tem duas USBs, DVD, faz a reprodução de DVD, CD, cartão SD também, TV digital, auxiliar, calculadora. Ela também já vem com fone link, esse fone link você consegue fazer o experimento tanto do Android quanto do iPhone, tá? Essa versão aqui que é a mais nova, já atual, vem com TV digital, câmera de ré, todas as configurações do volante ele também mantém, padrão, central excelente. Beleza? É isso aí galera, valeu!